Bom dia, gente, tudo bem? Nossa, acabei de abrir a janela aqui e tá um solzão, olha pra isso Mas a noite choveu muito, 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 muito Eu não dei noção, eu acordava e tava chovendo Eu voltava a dormir e tava chovendo E o Roberto acordou pra ir trabalhar e tava chovendo ainda E agora tá esse solzão assim, ó, lindo e maravilhoso Que demais! Mas eu vou levantar, tenho muita coisa pra fazer E vamos gravar mais um vlog pra vocês E eu quero tomar um café porque eu tô com muita fome Quem aí já acorda com muita fome? Gente, eu acordo já com fome Então vamos levantar, escovar esses dentes, tirar esse aparelho E partiu pra mais um dia Wake up, break up Let's just do what you want to Please don't be polite Cause I like your attitude Let's forget about a curfew Cause all that is stuck in my head It's me and you Pulse is beating, my heart is racing But I'm not sure I wanna pace it Cause it only does this with you Our bodies meet, I can feel the tension Move us into the next dimension Let's just let our bodies be true Gente, tô aqui fazendo meu café E eu queria mostrar pra vocês essa novidade da Café Pilão Deixa eu virar aqui a câmera Olha só, gente, essa novidade da Café Pilão É o novo pacote deles de abre e fecha Então você pode utilizar o próprio embalagem, né? Pra guardar o produto Não precisa tirar e colocar em outro pote, né? Como a gente fazia normalmente Então ele já vem com esse ziploc, né? Que fala Então você abre aqui Utiliza, que nem eu coloquei aqui E depois você já vai apertando aqui, ó E você pode utilizar ele mesmo E aí ele continua conservando o sabor do café O cheiro, o aroma Tudo certinho Então, ó Super novidade E aí eu tô compartilhando com vocês Essa novidade aqui do Café Pilão Eu amei, gente E é uma embalagem mais compacta, sabe? Menorzinha Então super bonitinha E super útil Porque você já pode guardar ela assim na geladeira E aí Tchau. Bom, a casa já está quase arrumada e minha profe está vindo aqui para a gente conversar um pouco e eu também ajudar ela em umas gravações e aí depois eu mostro para vocês. Enfim, conforme eu vou fazendo, eu vou compartilhando, colega. Gente, minha profe chegou aqui, maravilhosa. Ela está aqui, ó. Vocês perguntaram, a menina, você trocou de professora, sua professora sumiu. Não, gente, é que a pessoa é muito ocupada, sabe? Aí ela está aqui hoje, olha a cara dela, com vergonha. Muita vergonha. E aí a gente vai gravar algumas coisas aqui para ela, que ela precisa utilizar e aí eu estou dando uma de, como é que é, cameraman para ela. Começar a gravar agora. Vamos lá, gente. E eu vou deixar aqui o Instagram dela para vocês poderem seguir os contatos dela, porque ela é personal training, então eu entre em contato para ela te dar dicas de alimentação, exercícios aí. Então eu vou deixar aqui embaixo. Deixa eu trabalhar. Oi, gente. Estou aqui editando vídeo. Estou aqui na sala. Nem quis ir para o quarto e nem para o sofá. Quis ficar aqui mesmo. Minha professora já foi, eu já almocei e agora eu estou aqui editando vídeo para amanhã. É só começar a gravar que começam as mensagens. E aí, por isso que eu não gravei nada para vocês, porque não teve nada de interessante por aqui. Vou continuar aqui trabalhando e aí se eu fizer alguma coisa diferente, eu compartilho para vocês, porque é claro. Bom, o vídeo está aqui salvando para subir. E eu... Ai, gente, que dor, menina do céu. E eu acho que eu vou tomar um banho, colocar uma roupinha mais quente, porque está frio aqui. Ai, preciso lavar a louça, então simbora lavar a louça comigo, colega. Eu vou começar a gravar. Não tem coisa melhor do que louça lavada, né E uma pia, assim, limpinha Quase, porque falta secar, mas A gente seca depois Deixa eu tirar essa roupa do varal E preciso colocar outra pra bater Porque eu quase não lavei roupa ainda Então, simbora tirar essas Ainda a maioria tá tudo molhada ainda Então, só essa daqui Bom, agora eu vou dobrar essas roupas Que eu tirei, que foi bem pouca E já guardar pra não ficar bagunça na casa, né gente Porque Porque Se não vai aglomerando roupa Quando você vai ver, tem um monte de roupa pra dobrar Porque você sabe que eu não passo, né Eu vou dobrando e guardo E conforme a gente vai usando, eu vou passando Porque eu odeio passar roupa, gente Eu não gosto Então, simbora Agora vocês vão me perguntar A minha desfile de moda Cada hora você tá com uma camiseta Pois é, gente Eu tive que tirar aquela Essa que eu estava Pra poder tirar uma foto E gravar um negócio E aí eu acabei esquecendo Aí agora que eu fui dobrar Eu falei, oxi Não era pra eu entrar com essa blusa, não Era pra eu não ter tirado já Aí voltei de novo com a roupa Mas eu vou ter que tirar Porque eu vou tomar banho Mas enfim, né Só pra explicar Pra vocês não acharem que Sei lá O vídeo tá meio doido Ai, gente Essa pessoa aqui, olha Tá muito louca Vou ter que sair Meu pastor me ligou Que a mulher dele acha que ele tá em trabalho de parto E eu sou a única que tô em casa Então aqui que ele mora no mesmo condomínio que eu, né Então tô indo lá levar a mulher pro hospital Acho que ela vai Porque o bebê vai nascer É uma menina Então partiu Gente, tá aqui a Paola Aqui com as contrações, né Paola? Tá aqui a Júlia Vamos, Júlia Vamos força aí Ali tá o meu pastor Cadê o Rafa? Vamos, Júlia Rafa tá lá atrás, gente Vamos embora Porque o Farol abriu Vai, moça Eu quero entrar Acabei de deixar eles no hospital E eu tentei entrar junto com eles O segurança não deixou Perguntou Quem é o acompanhante? Aí o pastor falou Eu Aí Ele falou Então a senhora não pode entrar não Falei Tá bom, moço Nem queria mesmo Mentira Eu queria entrar, poxa Porque eles não são daqui, né Faz pouco tempo que eles estão aqui em São Paulo Então eu queria acompanhar Mas O homem não deixou Aí eu tentei pegar o Rafa Que é o filhinho deles Mas ele não tem costume ainda comigo Então ele não quis vir Aí ficou lá com o meu pastor Aí eu mandei mensagem Para as mulheradas da igreja Que tem mais contato Com o menininho Para ver se alguém Vai lá ficar com ele E aí eu vou ficar aqui De Como é que fala? De stand-by? É assim que fala? Enfim Quando ele tiver mais notícias Ele me liga Qualquer coisa eu volto para pegar eles Se não O pastor já vai ficar lá Para nascer E a gente vai ver O que a gente vai fazer com o Rafa Porque Precisa ver alguém Que ele já tem costume Para ficar, sabe? Porque comigo ele não tem não Quando o pastor me ligou Na verdade No domingo A gente falou Pastor, ó Se a Paola Tiver contrações Tal De madrugada Chama a gente Que a gente está aí, né Aí eu falei Que ia ser a ambulância Da Amine Aí quando Ele me ligou Falando se eu podia Levar eles no hospital Aí eu liguei Para minha mãe Minha mãe atendeu Eu Ambulância da Ramirne Ambulância da Ramirne Ela Oxe menina O que que é isso? Falei Minha filha Ambulância O que que tem de ambulância? Não estou entendendo Falei Mãe Ambulância Hospital Vou levar a Paola Ela Meu Deus Já Ai Dei risada Demais Falei Virei Virei Motorista de ambulância Ninguém para na minha frente Cheguei Estou comendo o que? Farinha com arroz e carne Porque a gente é dessa, né? Minha mãe falou Que não queria Mas só foi Ver meu prato Falou, deixa eu ver O que que tem ali Para comer Como quem não quer nada Falei Você não vai comer Não Não quero comer Só foi ver meu pratinho ali Que já foi lá fazer Muito bom Quer mãe? E não é verdade, não? Tá fazendo o que? Eu tô curtindo Tá curtindo minhas fotos, né? Ela tá curtindo uma por uma Ela falou Filha, é bom Eu curti suas fotos Ele é bom Mãe, curti minhas fotos Ela então tá Aí tá lá Curtindo uma foto Uma por uma Preciso tirar esse esmalte Olha pra isso Misericórdia Esses dias alguém falou assim Minha, eu acho tão engraçado Eu fico tão incomodada Quando a minha unha tá assim E você fica de boa Ela falou Não Se bobear Acabar de ir num casamento Assim, ó Que eu nem Nem tá aí Eu nem ligo Aí só na hora Quando eu presto A gente tá falando Meu Deus Olha a minha unha Mas também Aí eu esqueço de novo E vou que vou Ó pra cá, mãe Deus me liga Minha, mãe Ainda quebrou no cotoco Bom, o pastor ainda não ligou Ainda tá lá Acho que eu vou pra casa Descansar Descansar nada Eu vou subir o vídeo pro YouTube Porque ele já deve ter salvado E aí eu ganho tempo Enquanto isso Então, já comi Já bebi Nada mais me prende aqui Ai, ai Não, mames Meu pai ainda não chegou Ele tá lá no tio Paulo E tá lá Ajudando lá O pessoal A mexer lá Então eu vou pra casa Partiu Oi, gente Tô indo lá Encontrar o pastor De novo Pra tentar trazer O menininho Porque Eles tão lá ainda E acho que vai demorar E aí tá tarde, né Pra ele ficar lá Vamos ver se ele vai vir comigo Senão eu vou levar ali Na casa de uma irmã Na da igreja Que ele tenha mais contato Aí vamos ver se ele fica lá Então partiu Ambulância da Ramine Cheguei, gente E Ó o furo da blusa Da pessoa Já subi vídeo Já tá tudo certo E agora tô assistindo Masterchef Ao vivo Na Band Amo Masterchef Você tá assistindo Masterchef? Pô Você tá assistindo Masterchef? Me conta aqui Quem é o seu favorito Ali pra Desse reality Eu tô amando, gente Beto já chegou Tá tomando um banho E aí eu acho que vou fazer Uma vitamina Pra ele poder Comer Antes da gente dormir Beto tomou banho Meu bem Oi, gente Beleza? Tá acabando, gente Faculdade dele Tem muita gente perguntando O que ele faz faculdade Ele faz de engenharia É Ele Elétrica Você fala pra mim Você sempre me corrige Não é elétrica Como é que é? Ah, que você vai ser engenheiro Ele Eletricista É Engenharia elétrica Que ele faz, gente É o último ano Graças a Deus Não aguento mais Né, amor? Quer dizer, eu não aguento mais Imagina você, né? Ai, ai Essa foi boa Né, não? Mas é porque eu sofro com você Entendeu? Por isso E aí Ele tá tomando vitamina Que eu fiz De abacate Com iogurte natural E Que mais que eu coloquei ali? Leite E leite condensado Bem diet E aí Ainda continuo aqui Assistindo Masterchef E aí eu tô ticando as coisas Que eu precisava fazer Então eu faço uma listinha Toda segunda-feira Das coisas que eu quero fazer Na semana E aí eu tô aqui Ticando as coisas Que eu já fiz hoje E que eu ainda preciso fazer amanhã Bom, gente A pessoa aqui Ficou tão emocionada Que o dia foi tão Vucu-vucu Que acabou esquecendo De finalizar o vlog Então hoje É o dia seguinte Desse vlog Que vocês estão assistindo A Júlia já nasceu Graças a Deus Veio com saúde Veio com perfeição A mãe também Que a Paola está tudo bem Então muito obrigada E porque eu tenho certeza Que vocês ficaram aí na emoção Mas deu tudo certo E em breve Elas voltam pra casa Acho que daqui uns dois dias Elas devem voltar pra casa Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar o meu dia Muito obrigada Pelo carinho de sempre Vocês são umas lindas Então se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Nas redes sociais Pra gente poder ficar mais próxima Tá bom? Um super beijo Eu amo vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau